Ele ficou rico justamente com o vício das pessoas em coisas digitais. Aí agora ele vai fazer sem cobrar cachê. Ele devia doar tudo o que ele ganhou. Ele devia doar tudo o que ele ganhou. Mas não. Aí você pergunta, qual é a formação de Felipe Neto? Pois não. Nenhuma. E por que eu falo isso? Porque eu sou elitista? Não, não porque eu sou elitista. Eu acho que todo mundo é um pouco. Se você precisa de um médico, aí você vai na benzedeira e não vai no médico, é um problema seu. Mas nem o conhecimento prático ele demonstrou em nenhum tema. Mas ele é um comerciante hábil pela história dele. Mas o fato é o seguinte, ele está oferecendo ajuda a um órgão técnico. Não é a SECOM, não é a propaganda. Ele está oferecendo ajuda para um troço técnico. E aí não dá para aceitar. Porque o Alexandre de Moraes, eu lembro que uma vez, eu não sei se foi o Nunes Marques, eu não sei se foi o André Mendonça, que em certa ocasião leu um trecho de um artigo de um jornalista numa sessão. E o Alexandre de Moraes é muito sadicamente, muito típico dele, né? Fiz assim, você acabou de citar o jurista a quem? Tipo assim, ele não entende direito, não entra na mesa. E é ridículo, porque ele não entende de absolutamente nada de saúde, de direito. Ele falou na ONU, ele falou na ONU sobre discurso de ódio. Daqui a pouco, nós vamos ressuscitar Hitler daqui a pouco? Vamos fazer veja as bens? Mas, né, ele era uma vítima da sociedade, ele era franzindo. Nós vamos começar com esse discurso agora? E é uma vergonha que o Ministério que tem tanta coisa para fazer, que nem a gente mostrou aqui, tenha tempo para receber o Felipe Neto. Opa, Vinato, o Felipe Neto claramente está com peso na consciência. Ele foi grande divulgador de Casas de Aspostas Esportivas. E, sabe, por coincidência, eu estava hoje navegando no... E o banner lá em cima, que estava lá, era justamente do Galvão Bueno divulgando uma casa de apostas. E eu fiquei refletindo sobre se esses influencers, que de fato têm poder de influenciar pessoas a fazerem alguma coisa, senão não seriam garotos propaganda, se eles têm noção do que eles estão divulgando, sem o devido alerta, né, sem a devida preocupação com a saúde mental das pessoas e a saúde financeira das pessoas. Então, de fato, o vício em apostas é um problema no Brasil, é um problema de saúde mental, é um problema de saúde econômica, e esses influencers não têm compromisso com nada. Acho que o Felipe Neto ficou com peso na consciência, ganhou muito dinheiro sendo garoto propaganda e agora está arrependido. As bets, complete a frase. As bets? A sua frase. Ah, exatamente. Apostas esportivas são a cracolândia digital.